DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe, os melhores do brega! Joga, joga essa bunda pra cá! Veja Gondola Bunda, que não tem mais cara! Joga, joga essa bunda pra cá Bando, bebe ela não quer mais parar Que ela já tá louca, eu também tô louco, louco pra te pegar Joga, joga essa bunda pra cá Bando, bebe ela não quer mais parar Joga, joga essa bunda pra cá Que ela já tá louca, eu também tô louco, louco pra te pegar 081 tá tudo tranquilo Então, antes da praia mais tarde é uma só Perdi o timbre da voz, o chato e o rio DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Essa aí tá chegando, todo mundo tá olhando O jeito que ela tá dançando é de matar o papai E ela tá no brega funk, jogando um bumbum constante Seu sorriso é um diamante, vale outro demais Ela vai sentando pra provocar Hip-nup, hipnotizando, tu para pra olhar A maldade nem deu pra disfarçar Quando ela desceu bem devagar Joga, joga essa bunda pra cá Quando bebe ela não quer mais parar Joga, joga essa bunda pra cá Que ela já tá louca, eu também tô louco, louco pra te pegar Joga, joga essa bunda pra cá Quando bebe ela não quer mais parar Joga, joga essa bunda pra cá Que ela já tá louca, eu também tô louco, louco pra te pegar E joga o gondola bunda que nao vem machará Joga! Joga essa bunda pra cá Então vai ! Quando bebe ela não quer mais parar Joga! Joga essa bunda pra cá Que ela já ta louco Eu tomei to louco Louco pra te pegar Joga! Joga essa bunda pra cá Quando bebe ela não quer mais parar Então vai ! Joga, joga essa bunda pra cá Que ela ja ta louco Eu tomei to louco Louco pra te pegar Hum é de velha produção Ah, moleque, tem pano não, moleque, é de boda, hein